A CIDADE NO BRASIL 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 A BAN A FUNDER do campeonato do campeonato. E não nos mostramam muito. Então, nesse jogo, é preciso mostrar. Mas é claro que as duas equipes gostam de bem fazer e de ganhar, bem-sûr. Primeiro, a importância é de jogar seu jogo, jogar seu futebol. Quando você tem um jogo que parece importante para o ambiente, há uma certa pressão. E não esquece seu futebol. Então, primeiro, tem que jogar bem. E depois, ganhar o jogo. Se você ganha um 0, é bem. Depois, são as circunstâncias do jogo. Mas são geralmente, jogam pouco de detalhes. E, principalmente, a qualidade, é eficaz, é importante porque as ocasiões serão um pouco. Todo mundo prefere jogar a 18 horas, é claro. É melhor para o espectáculo. Então, temos uma confrontação, mas também tem que garantir um espectáculo. Mas também, se preocuparmos com a organização. Isso é evidente. O que é que temos, nós temos que ir temos잘e de jogar isso. Nós temos que dará uma vez. Os outros que, não somos mais rápidos, não somos mais rápidos. Mas podemos ver? Mas, não somos mais rápidos. Nós somos mais rápidos. o que a gente pensa para a fazer o lajeitamento com ele. O que você pode fazer um tipo de disagio com isso? O que é isso? O que ela ocorre em sua opinião no Brasil? Como você disse que o reino chegaria na minha casa, ela diz que eu tinha um salário para falar com uma oportunidade. A gente já está chegando na nossa casa e conversa quando começamos na minha casa, a gente está errada para fazer um salário para que as pessoas possam estudar. Obrigado por assistir.